Olá meus irmãos, nós somos o Marquês do Castelo Forte Estamos aqui no estado do Acre, em Sena Madureira Participando de uma grande festa Eu tenho um pedido muito especial para vocês Participe, dá o seu like lá na página do nosso querido Gesiel Vieira Moura Esse é o nosso convidado especial, tem muita coisa por lá, viu? Um abraço especial para vocês Marquês do Castelo Forte, Sena Madureira, estado do Acre Valeu pessoal, curte e compartilhe aí Valeu, valeu Valeu, abraço